Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. A pressão alta no corpo afeta a visão? Mito ou verdade? Doutor Claudio Vieira, oftalmologista, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. A dúvida hoje é, o paciente que apresenta hipertensão arterial tem chance de ter glaucoma? Segundo alguns estudos, a chance de aparecer o glaucoma é maior nesses casos. Então, deve-se controlar realmente a pressão arterial para que a mesma não leve o paciente a ter outras doenças. Como uma doença da retina causada pela hipertensão que pode evoluir para o glaucoma. Então, o glaucoma não tem uma relação direta com a hipertensão. Mas alguns estudos mostram que pacientes com glaucoma e hipertensos têm um pico de pressão diferente dos pacientes que não têm hipertensão. O importante é controlar a pressão arterial, controlar a pressão intraocular e fazer os exames periódicos com o cardiologista e com o oftalmologista. Obrigado, bom final de semana, uma boa semana a todos. Obrigada pela participação, doutor Claudio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.